Música Plantão dos Esportes, oferecimento A Academia Sol Nascente oferece o melhor em musculação, ergometria e artes marciais Sacos bom lixo Sem lixo não me ganha sempre Após sucessivas decepções no campeonato paranaense, o Atlético voltou a frustrar seus torcedores na noite desta quarta-feira A vitória por 2 a 1 sobre o Tupi na Arena da Baixada não foi suficiente para garantir a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil Os mineiros que haviam vencido em casa por 1 a 0 levaram a melhor no critério de gols fora de casa Agora o Furacão estreia no Campeonato Brasileiro contra o Inter, novamente na Arena da Baixada, às 4 da tarde de domingo O Tupi, que está na Série C, inicia sua participação no dia 17 contra o Tombense Plantão dos Esportes volta já já Nada melhor do que o conforto da casa da gente Mas para isso ela tem que estar sempre limpinha e bem arrumada Nessas horas, conto com um parceiro indispensável O Sacos Bom Lixo A Bom Lixo tem uma linha completa de sacos para lixo Cozinha, banheiro, coleta seletiva e vem em rolo ou tradicional E são muito resistentes Essa qualidade você encontra nos melhores supermercados Use Sacos Bom Lixo Sacos Bom Lixo Sem Lixo, nunca é certo Fundada em 1990 pelo Shihan Irineu de Assis Sextudan em Karatê estilo Shotokan A Academia Sol Nascente, ao longo de todos esses anos, vem buscando oferecer o que há de melhor e inovador em diversas modalidades Como musculação, ergometria e artes marciais Com destaque para o Karatê, que tem um papel de formação para a cidadania Dentro dessa filosofia, o Shihan Irineu realiza projetos sociais Desenvolvendo na academia um trabalho que promove a inclusão social de crianças e adolescentes Através do esporte e das artes marciais E aí E aí Obrigado.